Dizem que os olhos leais são os bastantes que pois vêm. Dizem que os olhos leais são os bastantes que pois vêm. Olhos pretos, negras e cruzes, quem o disse com certeza? Olhos pretos, negras e cruzes, quem o disse com certeza? Não vê que a noite sem luz também tem sua beleza. Não vê que a noite sem luz também tem sua beleza. Olhos azuis, falsidade, errou quem isto escreveu. Olhos azuis, falsidade, errou quem isto escreveu. Nunca pôde haver maldade, os olhos da cor do céu. Nunca pôde haver maldade, os olhos da cor do céu. Os olhos verdes cautela, ninguém se deixa enganar. Lembra um mar e a cruzela, a irmã gêmea do mar. Não há disposto a acertar, não há disposto a acertar, que traduza bem a cor. Não há disposto a acertar, não há disposto a acertar.